Música Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vim trazer para vocês uma coisinha mais legal. Hoje a gente vai fazer um overclock do Raspberry. Para falar a verdade, eu já fiz overclock, já estou mais ou menos estável. E vou mostrar um pouco para vocês de como é que foi isso aí. Esse documento não é meu, mas enfim, que não tem muito segredo também. A gente vai ver a frequência máxima dele, vai fazer um benchmark, enfim. Vamos lá, como é que a gente faz para poder... Primeiro eu vou explicar sobre esse arquivo aqui, né? Depois eu vou mostrar como é que você faz de verdade. Mas vamos lá, como é que a gente faz para poder fazer overclock? Primeira coisa, a gente tem que vir aqui, vocês vão ver aí... Onde vocês, quando vocês apertarem a primeira vez vai estar 1.4. Pelo menos no caso do Raspberry Pi 3B+. O clock dele normal é 1.4, tá? Se for outra versão, pode ter um clock mais baixo, se não me engano é 1.2 o 3B. E por aí vai, tá? Bom, então... Então aqui nós temos 1.5 GHz, tá? Só que não é só isso que eu fiz overclock não. Eu já vou considerar para quem precisar e quiser fazer... Instalar o 6Bench, que é para poder usar o nosso caso teste aqui, né? Bom... Aqui tem alguns perfis de overclock. O de 1.5, de 1.57 GHz, 1.6. Já explico porque eu não tomo 1.57, tá? Pelo seguinte motivo... No caso aqui, ó... Foram os que eu testei, tá? Esse foi o primeiro, 1.57 GHz. Aqui é a frequência do GPU. Eu puse uma pequena descrição aqui na frente, para quem só olhar isso aqui tiver curiosidade de saber. Mas para a gente procurar, já vê. Quando você faz o GPU Core, ele já dá... Já põe a frequência que você está colocando aqui na incrementação lá. Essa parte eu não me lembro, não coloquei aqui mais. Enfim... Na frequência do GPU, na frequência do decoder, na frequência do IPS, na frequência do V3D, tá? Eu até acho, lendo a documentação, que põe o GPU Core e põe o Core Freak é... Pleonasmo, redundante, tá? Porque o Core Freak, que seria a frequência do GPU, ela já foi citada aqui em cima pelo GPU Freak, mas enfim... SD RAM Freak também é para a frequência da RAM. Então vamos lá. Frequência do processador, Frequência da GPU e Frequência da RAM. isso aqui dizem que é uma linha de comando para tentar estabilizar a memória RAM quando está fazendo overclock nela, até que você ache seu ponto estável, né? E... mas eu não consegui achar muita recomendação sobre isso aqui. Esse OverVolded ajusta a voltagem, esse aqui do processador e esse aqui da SD RAM, para entregar mais energia ali no processador e na RAM, né? Só que é o seguinte... A partir do 8, ele só vai funcionar se você meter o Force Turbo lá. O Force Turbo que é? O Force Turbo é para deixar ele sempre utilizando o máximo dos processadores. Mesmo em idle, tá? Mesmo ocioso. Me parece que é isso mesmo, pelo menos pelo que eu entendi. Mas enfim, o problema quando você põe o Force Turbo, ele retira a garantia. Ele seta lá uma variável do seu sistema e retira a garantia dele porque ele foi overclockado. Não quer dizer que isso aqui não faça overclock. Sim, faz. Mas vamos dizer que até então a gente está meio que, vamos dizer assim, protegido. Meio que não é tanta... não é tão perigoso. Mas se você quiser fazer o overvoltage de acima de 6 aqui, tem que ligar o Force Turbo. O Force Turbo seta essa variável lá, tá? Esse initial turbo aqui, 60L, um turbo do boot, né? Diz ele que até atingiu a frequência que você setou ou um tempo específico. E então, bom, já vamos para o nosso lado. A primeira foi instável, não funcionou. Acho que na segunda rodada ele já travou, na terceira. Então eu comecei de baixo, tá? E fui aumentando as frequências, aumentando, aumentando, aumentando. No final das contas, o que aconteceu? Eu não consigo passar de 1.5 GHz. Fiquei em 1.5 GHz. Por quê? Porque eu fiz um overclock da GPU e overclock da RAM também. Para 500 aqui também é 40, tá? Eu vou confirmar ali, mas eu acho que também é 40. Só se você quiser colocar aqui. Um overclock da GPU e da SD RAM. Inclusive, para falar a verdade, isso aqui era para estar no meu overclock. Agora não sei nem se vai ficar estável mais, mas enfim. Os dois overvoltam de igual a 6, que é o máximo sem tirar garantia. Eu coloquei isso aqui para estabilizar a RAM. Não sei nem como é que funciona isso, mas está aí por acaso, por se acaso precisar, né? E para falar a verdade, é isso aí. Ah, se a gente falar sobre o Desable Splash aqui. Isso aqui, para quem tiver de saco cheio já, dizem que vai desabilitar aquele símbolo do raio. Eu também não achei documentação sobre isso aqui no Raspberry Pi, tá? Mas não quer dizer que não tenha. Eu só não procurei direito mesmo. Minha procura foi um pouco mais rápida e simples nesse sentido. Então, não estou dizendo que não tem. Só não achei, mas também não procurei direito. Então, bom. Isso aqui foi a última estável que eu tive. Não tinha essa última linha aqui. Eu vou adicionar agora, porque eu vou conferir isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E que o meu está assim. E aqui, eu não consegui estabilidade. Ele trava na terceira e na quarta rodada. O que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês que esse aqui está estável. Depois eu vou voltar para esse aqui. E vou mostrar como que ele trava, tá? Para vocês terem uma noção também. E ver qual é a diferença no final. Para falar a verdade, eu não vou rodar ele aqui sem overclock. Já está overclockado, então está bom. Vamos lá ver o arquivo e vamos ver como é que faz. Então, vocês vão ver só basicamente o resultado desse overclock e desse aqui. Bom, vamos lá. Vocês para fazer overclock tem duas maneiras. Você tem que editar um arquivo, tá? Vocês podem editar esse arquivo. Vamos dizer assim. O jeito que vocês quiserem aí. De que vocês acharem mais fácil, tá? O arquivo é isso aqui. Ele está no boot barra config txt, tá? E por que eu falo dos dois gentes? Você pode simplesmente abrir pelo próprio Raspberry Pi e fazer isso aqui. Você pode colocar no Windows qualquer na máquina Windows. E lembrem. Se você já viu algum outro vídeo meu de formatação. Quando você tem medo de formatar, fica duas partições. daquele SD que a gente fez a imagem, né? Aquela partição que pode ser reconhecida pelo Windows, a partição que chama boot. ela vai ter dentro dela esse arquivo txt. Você pode abrir o seu editor de texto favorito lá e editar também, que é a mesma coisa. Só que em vez de ficar tirando o cartão de formato do Raspberry Pi, colocando o computador, modificando, voltando para o Pi e coisa e tal, eu faço pelo que eu acho mais fácil. Bom, dizem que tem que colocar esse overclock aqui embaixo desse aqui, ó. ARMY FRACK igual a 800. Isso aqui seria um downclock, tá? Aliás, no nosso caso, seria um downclock se eu ativasse. Mas no caso é que esse arquivo aqui parece que foi feito pelo primeiro Raspberry Pi, que é 700 MHz, e ele fazia um overclock para 800, tá? Então, se a gente ativasse, seria um downclock. Lembrando, tudo que tá sobre hashtag aqui, depois de hashtag, é um comentário, não vale. Então, é, de fato, então pode achar que tudo tem problema, tá? É, de fato, tá, tá assim. A sdramfrec, né, a frequência da memória tá 540 mesmo. Eu só não modifiquei no arquivo ali de log meu. É, mas, bom, eu vou adicionar essa linha aqui, que eu disse que ia adicionar, que era para estar aqui, eu não sei porque que não está, né? Tá aí. Vamos ver se vai deixar instável, não tem problema. Então, nosso overclock tá aí, olha só. Ah, sim, eu senti para vocês os tempos de limite aqui, né? É, isso aqui são proteções para o sistema, tá? É, isso aqui é tempo limite, é proteção para sobreaquecimento. Se ele passar 75 graus, ele vai desligar. E aqui, é, controle de troto da CPU. Quanto que ela vai começar a baixar a frequência para poder, é, por causa de temperatura, quando ela chegar nos 70 graus? Ah, ah, Luciano, mas, ah, poderia fazer mais. Poderia, mas acima disso aqui, é, eu não lembro o que que fazia. Eu sei que era o máximo, vamos dizer, máximo no estado de manter garantia, tá? Eu não lembro se pode pôr algo acima disso. Ah, se você colocasse ele volta para esse padrão aqui, eu gostaria que setar alguma outra coisa, tipo um Force Turbo, tipo alguma outra coisa. Eu não me lembro mais, pessoal. Mas, enfim, o máximo que você pode pôr é isso aqui, tá? Tá aqui também o Max, né? É, então tá igual lá, 540 nos 3. Ah, aqui no 4, 540 nos 3. E tudo mais. Ah, os outros Overvoltage e o Turbo Inicial. Então, agora vamos sair aqui. Pra quem não sabe mexer no Nano, tá querendo fazer igual eu fiz com o cartão do Raspberry Pi, é só assistir o vídeo de Nano que tá aí no canal, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Pra quem não sabe o que é o Raspberry Pi, como montar, como postar operacional, eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês aí, tá? Pra todos do canal. Mas é isso aí. Ou você pega esse cartão de memória, coloca no computador, abre a partição do boot, edita esse arquivo config.txt, ou você edita o arquivo config.txt dentro do próprio Raspberry Pi. Eu acho assim mais fácil. Só que pra fazer valer aquele Overclock, tem que dar um reboot, tá? Eu vou deixar ele dar um reboot aí. Eu volto quando terminar. Já logado e já vou dar o comando pra poder fazer o Overclock. Bom, galera, voltamos aqui. Já tô logado, já pôs o comando. Esse comando aqui vai rodar, calcular os números primos até 20 mil, tá? Usando as quatro threads. É... Bom, é isso aí. Usando as quatro threads, tá? Um teste de CPU, beleza? É... Enquanto ele roda aqui, eu vou dar um Enter pra rodar. Esse aqui tem que estar lá 6-Band primeiro, tá? Ele tá aqui em cima. Eu vou deixar a descrição pra vocês tudo certinho. Só estar lá 6-Band e tal. Deixa ele rodar aqui. É, eu acho que eu apertei... É, acho não. É o screw do mouse, tá, pessoal? Que tá fazendo isso aqui. Pode ignorar esses aqui. Deixa ele rodar aí, vamos conversar. Pra falar a verdade é o seguinte. Eu consegui, até consegui números mais altos desse teste aqui. Quando eu rodei o perfil que tá aqui, que era da fonte que eu vi, tá? Aqui ele põe o 575 na frequência do processador. Só que GPU e RAM tá a 500, a opção de Overclock. É... Acontece o seguinte. Se você quer jogar, se você quer... Dependendo do seu tipo de serviço, você tá usando muito a RAM. Ou seja, o jogo vai usar bastante da RAM do Raspberry Pi. Tendo uma frequência mais alta da RAM e da GPU, você pode se beneficiar mais do que metendo lá o clock do processador nas alturas, tá? Então, por exemplo, eu acho que isso aqui é um overclock intermediário sobre tudo que você pode fazer. É... Por esse motivo, você tá fazendo overclock de tudo. Do que você colocar lá a frequência do processador extremamente alta, né? Acho que esse custom dose aqui é igual do cara. É... Só tem algumas... Não tem algumas coisinhas lá, mas é igual do cara. E você pode aproveitar mais. Total, ó... 76 pontos, tá? Pra falar a verdade, isso aqui aumentou. Eu acho que ele já tá aqui. Ele já tá ligado há algum tempo aqui. Tá? E... Vamos rodar de novo pra vocês verem que tá um pouco estável. Porque ele tá rodando 74, tá? É... Por que eu tô falando que ele tá rodando há muito tempo pra ver que tá estável? Eu liguei ele hoje duas da tarde. Já são oito, né? Vocês tão vendo aqui no relógio. Essa parte que eu liguei no relógio eu já tô contando que confiar em mim. E... Eu rodei lá uns quatro, cinco ou seis seguidos, assim, me interrompo. Igual eu fiz agora. Terminou, já rodei outro. Ele tava dando 74 segundos aqui de execução, tá? Agora também ele tá num lugar que tá pegando sol. Ele pode tá esquentando um pouco mais. E... Aumentou dois segundos aí. O padrão... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É... O padrão, o estoque, sem overclock, ele tava dando 80 segundos aqui. Tá bom? Tá aqui, sem overclock, o resultado, tá? Eu só não coloquei aqui em cima a frequência. Essa foi uma besteira minha, mas... Enfim... Confie em mim, pessoal. Eu não tenho por que enganar vocês, não. Até porque qualquer um que pegar um overclock, um Raspberry Pi, como está o meu, que tem três intsyncs, né? E um cooler, eu acho que vai chegar nesse resultado aqui. Até mesmo que não tiver nada, vai chegar nesse resultado aqui, tá? Ele não vai estar o suficiente, vai conseguir fazer tudo e, bom, o hardware é idêntico. O software, basicamente, também. Então, bom... Esse aqui foi o padrão, 80 segundos. E... Novamente, aqui, ó. Isso. Esse é o resultado que tu tá esperando. Vou rodar mais uma vez pra ver se vai continuar pra mostrar pra vocês. Nessa configuração aqui, no Custom 4, olha só. Vou mostrar testes de outro momento. 74 segundos. Também só rodei um, mas, assim, rodei um, tirei o print e rodei outro. Então, não é que eu deixei só esse. Deixei só um número pra mostrar pra vocês. E sempre foi consistente aí no... No tempo. 74 segundos, tá? É... Então, vamos lá, pessoal. É... Outro ponto importante, quando a gente espera aqui também. É... Assista o primeiro vídeo do Raspberry Pi de montagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Pra vocês verem como é que tá o meu Raspberry Pi. Qual case eu tô usando. Qual RTSIN que eu tô usando. Quais são os RTSINs que eu estou usando. O Cure e tudo mais. Porque isso também influencia, obviamente, se ele esquenta, ele entra em throttle. Ou ele simplesmente trava pra se proteger. Então, isso é importante pra saber como é que eu tô no meu Raspberry Pi. Pra poder entender porque que tá chegando nesse ponto aqui. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a frequência aqui em mais 50 Hz. Então, vai pra 1.55 Hz ali. O RTS vai se manter absolutamente igual. Deixa eu só pôr isso aqui. Pra quem quiser pegar o meu arquivo aqui, né? E fazer igual. É... Olha lá. 76. Ele aumentou um pouco porque ele deve ter esquentado já um pouco mais também. Então, eu vou agora aumentar mais 50 Hz aqui. Esperar correr essa execução aqui. Vou aumentar mais 50 Hz. E vou rodar pra vocês verem. Vamos ver se eu vou ter sorte e se vai funcionar, né? Se vai ficar estável agora. Aliás, pelo menos enquanto eu rodo aqui estável. Com umas três ou quatro execuções aqui. Ou se ele vai já travar logo, logo, tá? Eu imagino que ele vai travar logo. Eu tava buscando ele ali que tava em cima da mesa. Pra tirar do sol também. E ver como é que tá a temperatura. Pelo menos com o dedinho aqui. O heat sync do processador tá pegando fogo de quente. Eu nunca vi ele tão quente assim. Eu tenho um heat sync pessoal. Tá escondido embaixo do case. Que tem uma bateria pregada. Eu fiz as notificações no Raspberry Pi aqui. Um eu não consigo tocar. Os dois heat sync simbos estão quentes. O menorzinho tá mais ou menos. O maior tá pegando fogo. Não tá tratado aqui em cima. O culezinho tá rodando sem parar. O meu cule tá sendo alimentado diretamente por uma porta USB. Então ele tá, vamos dizer assim, rodando sem parar. E é isso aí. Pelo menos tá estável. Tá rodando aqui, no meu caso, desde as duas da tarde até as oito. São seis horas rodando. Tava em idle, mas tava rodando. Tava ligado. E... Vamos ver. Se vai rodar a 1.55 eu acho que não. Eu vou deixar o resto como tá. Não vou mexer mais em um overclock. E vamos ver se a gente consegue estabilizar dessa vez, tá? Pra falar a verdade, pessoal. Eu nunca testei o Salesforce Clube. Eu não cheguei a colocar ele no meu overclock. Deixei aqui meio que como documentação. Vocês podem ver que... Aqui eu vou tirar esses comentários aqui também. Era só pra... Porque eu copiei, né? Esse texto aqui uma vez. Vocês podem ver que eu deixei a documentação pra vocês verem como funciona. Tudo bonitinho. O que que é cada parâmetro. O que que ele faz e tal. E os perfis que eu testei, tá? Que não funcionou. Eu vou deixar assim... Instável. Pra vocês. Ah... De acordo com cada perfil aqui. Eita. Assim. Tá? É... Aqui... Aqui foi estável, tá? Ele funcionou. Não. Aqui foi estável também. Ou seja. Vocês podem escolher sobre uma frequência da CPU mais alta. Overclock CPU, GPU e tudo mais. Acho que só esse que foi estável, tá? É... 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 Tá... Opa... Estável. Lembrando pessoal. Eu tenho hit-sync e cura. Então isso aí muda... Muda sim a performance. Porque ele não vai entrar em termo de falda nem tão cedo, tá? É... É... Iniciamos. Eu vou mostrar pra vocês agora a frequência. Ó... 1.55, tá? Agora mudou. É... E vamos fazer o teste aqui. Vamos ver até onde ele vai travar. Como é que eu sei que travou, pessoal? Como é que eu estou... É... Colocando o parâmetro de travamento aqui. Ele simplesmente demora demais pra executar aqui. Demora muito. Muito. Ou seja, ela vai ficar aqui meia hora parada e não vai sair aqui mais. É... Outras vezes ele chega a executar. Aí quando chega bem aqui, ó... Ele trava e fica parado o cursor. Não me volta aqui. Né? Não volta pra mim o... O... O terminal. Então ele fica parado bem aqui. Uma linha antes, né? De chegar. Ah... Ou outras vezes ele trava em algum outro momento e eu vejo o Raspberry desligar aqui. O cooler para de rodar. Porque como ele tá alimentado via USB, se ele para de funcionar, o cooler para, né? Ou pelo menos... Eu imaginei. Pode ser que foi algum curto circuito do fio que eu fiz aqui. Que eu fiz uma lambança feia pra caramba aqui. E... O cooler para de rodar. Eu achei que tinha travado e desliguei. E na verdade não tinha rodado. Não tinha travado. Essa... Esse instável aqui... Ele... Instável. Instável. Ele chega a rodar. E olha só. Já diminuímos 3 segundos ali. Tá vendo? É... É... Por isso que eu acho que 575... É... 15... 1575, né? Que seria... Esse overclock aqui. Não faz tanto sentido. Esse overclock aqui... Ele nos deu tempo de... 71 segundos. 70 segundos. Tá vendo? Ou seja. Não faz sentido eu aumentar a frequência acima de... 155. Deixa eu ver aqui. Não. Minto. Perdão. O primeiro overclock de 1575 deu isso aqui. Deu 70... Segundos. Que é o custom 2, não é? Custom 2. Não. O fato é que o primeiro foi instável. Ele travou... Na segunda rodada, tá? É... Então... Acontece que... O primeiro aqui... Ele... Até... Teve um tempo... Relativo. Mas não foi bom. Ah... Você vai perder um segundo... Em troca de... Perder overclock do seu GPU e RAM. Tá? Eu não acho que... Esse aqui seria... Pra mim... O meu melhor perfil. Prefiro que ele rode um pouquinho mais devagar aí... Se ele ficar estável, né? Um pouquinho mais devagar aqui... Com as frequências mais altas. Só que... Ele pode travar. Ele não foi estável pra mim. Eu vou continuar testando isso aqui. Tá? Eu vou encerrar o vídeo agora pra vocês. Já viram como é que funciona. Como é que faz. Já mostrei dois overclock pra vocês aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Mas eu vou continuar fazendo os testes sobre estabilidade... Desse último perfil aqui, do Custom 5, tá? Por quê? Porque se ele ficar estável... Se ele funcionar bem... E coisa e tal... É... Da última vez o meu curto tava parando com frequência. Eu imaginei que era... Porque tava travando. Mas eu percebi que tava com curto. Eu refiz a fiação. Se ele estiver estável... Eu vou deixar pra vocês no comentário, no vídeo... Alguma coisa aí pra vocês saberem, tá? Podem ficar tranquilos. Se ficou estável... Eu conto pra vocês. Como... A partir disso aqui... Quando eu coloquei... Esses... Esses... Cores... Essas... Sobrecoques aqui na memória GPU... Ele ficou instável. Eu nem cheguei a testar o famoso 1.6 GHz, tá? Eu nem cheguei a testar ele aqui não. Poderia colocar só a... Frequência da CPU e... Mais nada. É... Estranho... 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 Mas eu não cheguei a testar. Segundo... Todos os... Os... Os vídeos de... Parece que está estável. Pelo menos não travou até agora. E se ele não travou, eu vou manter esse perfil aqui. Se ele não travar, se ele ficar estável, eu vou manter esse perfil aqui, tá? Pelo menos, todos os vídeos que eu vi sobre isso aqui, ninguém conseguiu manter essa habilidade de 1.6 GHz com... É... Com 500 de GPU, aliás, 1.6 GHz em geral. Por muito tempo, tá? Ele... Passa uma tarde trava, ele dá um dia e trava, trava em uma hora, trava em um minuto, trava em 4, 5 rodadas. Nunca foi estável nos vídeos que eu vi, tá? Ninguém conseguiu fazer isso aqui. Por isso que eu nem testei. Eu quero uma coisa que eu posso usar. Eu não sou um entusiasta de overclock, não. Eu só preciso de mais performance desses bichinhos aqui. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Que eu tenha ajudado vocês aí a fazer esse overclock desse Raspberry Pi. Eu acho uma coisa super legal. É até mais ou menos fácil. É... Se por acaso der pau e você não conseguir ligar ele mais, você tem duas opções. Ou reinicie ele apertando SHIFT, ele vai reiniciar sem nenhum overclock. Ele vai ignorar os overclock para poder reiniciar normalmente e você poder modificar os arquivos. Ou simplesmente tira o cartão SD do Raspberry. Coloca ele numa... Num computador. E apaga aquelas linhas lá. Você apagou as linhas, overclock se foi. Overclock acabou, tá? Então você tem essas duas opções aí. Porque aí vocês podem voltar para o estoque original. E... Bom... Ou parar de brincar com isso. Ou voltar a brincar com os clocks mais baixos aí. Tá? Então espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário para a gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais. E também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. E aí